Hoje Quero Voar Eu Quero Curtir Eu Quero Beber Hoje Eu Vou Me Divertir Não Tem Como Esperar Eu Quero Dançar Descer Até O Chão Hoje Eu Vou Me Acabar Vou Pegar O Meu Carro Importado Hoje Eu Vou Pra Balada Eu Quero Gastar Não Dependo De Ninguém Porque O Que Eu Mais Tenho É Dinheiro Pra Gastar Pode Trazer O Meu Chão Toma Minha Tequila Pelo Whisky Traz A Barula Pra As Amigas Porque Aquelas Que Mandam Eu Vou Fazer Uma Mistura Até Ficar Muito Embrazada Vou Ficar Muito Embrazada Hoje Quero Voar Hoje Quero Curtir Eu Quero Beber Hoje Eu Vou Me Divertir Não Tem Como Esperar Eu Quero Dançar Descer Até O Chão Hoje Eu Vou Me Acabar Hoje Quero Doar Eu Quero Curtir Eu Quero Beber Hoje Eu Vou Me Divertir Não Tem Como Esperar Eu Quero Dançar Descer Até O Chão Hoje Eu Vou Me Acabar Vou Pegar O Meu Carro Importado Hoje Eu Vou Pra Balada Eu Quero Gastar Não Dependo De Ninguém Porque O Que Eu Mais Tenho É Dinheiro Pra Gastar Pode Trazer O Meu Chão Toma Minha Tequila Toma Minha Tequila Traz A Barula Traz Amigas Porque Aquelas Que Mandam Eu Vou Fazer Uma Mistura Até Ficar Muito Embrazada Vou Ficar Muito Embrazada Hoje Quero Voar Hoje Quero Curtir Eu Quero Beber Hoje Eu Vou Me Divertir Não Tem Como Esperar Eu Quero Dançar Descer Até O Chão Hoje Eu Vou Me Acabar Hoje Quero Doar Eu Quero Curtir Eu Quero Beber Hoje Eu Vou Me Divertir Não Tem Como Esperar Eu Quero Dançar Descer Até O Chão Hoje Eu Vou Me Acabar 10 Um Até O Chão Exato